Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, você decidiu que vai fazer uma entrevista para o seu TCC com várias pessoas e que para isso vai usar o formulário do Google Docs. Muito bem, então como nós podemos utilizar o formulário do Google Docs para fazer a nossa entrevista de TCC? Se você não assistiu o vídeo sobre como fazer entrevistas para o TCC, acesse, o link está aqui e vamos agora à prática, passo a passo, de como fazer o formulário do Google Docs para o seu TCC. Bom, com a página do Google aberta, nós vamos clicar aqui e vamos acessar o nosso Drive. Acessando o nosso Drive, nós vamos clicar em Novo Mais Formulários Google. Clicando no Novo Formulário, ele vai abrir a opção para a gente começar a escrever. Então, formulário sem título, eu vou dar um título para ele. Então, eu vou chamar de questionário para TCC sobre educação infantil, que é o que eu vou usar. Na descrição, eu sempre tenho por hábito colocar uma apresentação e nessa apresentação eu explico um pouco para quem vai responder sobre o que se trata. Então, eu coloco aqui, olá, antes de tudo, agradecemos muito pelo seu interesse em colaborar com a nossa pesquisa. Esta pesquisa tem um objetivo acadêmico, ou seja, as informações prestadas aqui são sigilosas e a sua participação é anônima. Isso é importante. Não existe resposta certa ou errada. Nós queremos saber a sua opinião sobre o trabalho desenvolvido na educação infantil. Eu estou copiando de outra pesquisa que eu orientei uma aluna, então por isso que está escrito assim. Esta pesquisa será apresentada em forma de monografia, artigos e resumos. A última questão reserve um espaço para seu e-mail caso queira receber uma cópia dessas produções. Isso é importante porque quem responde o TCC, quem responde um questionário, quer saber o que aconteceu, para onde foram as suas respostas. Então, obrigado pela sua participação. Eu coloco aqui a identificação, no caso da minha aluna, orientador, e este trabalho conta com uma co-orientação. Muito bem. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual é a sua formação? Qual a sua formação? Então, pergunta número 1. Vamos enumerar porque isso é importante. Então, opção 1. Ah, importante aqui. Eu quero que tipo de questão? Eu quero múltipla escolha ou pode ser uma caixa de seleção. A caixa de seleção, ele só vai poder assinalar uma alternativa. No caso, como eu tenho aqui algumas outras múltiplas, então eu deixo múltipla escolha. Então, opção número 1. Magistério. Aperto Enter para ir para a segunda. Pedagogia. E a terceira opção. Outra. Quarta opção. Não tenho formação na área da educação. Aqui, observe que eu tenho uma opção, outra qual. Mas eu, sinceramente, eu não sei se é possível colocar a opção da pessoa escrever na resposta. Então, por isso, eu vou deixar em múltipla escolha e aí eu vou colocar como obrigatória, adicionar uma outra pergunta, que eu vou chamar de um A. Caso tenha assinalado outra, digite qual é a sua formação. E aí, resposta curta, acabou. Só isso, que a pessoa vai escrever. Então, ela não é uma pergunta obrigatória, porque ela está vinculada a essa daqui. Próxima pergunta. A quanto tempo trabalha na educação infantil? A pergunta 2. A quanto tempo trabalha na educação infantil? Menos de um ano. De um a três anos. De um a cinco anos. Mais de cinco anos. Fechou? Pergunta obrigatória. Pergunta obrigatória. Próxima. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Próxima pergunta. E aí vem o porquê. Aqui eu só quero deixar ou é sim ou é não. Cai no mesmo problema da outra pergunta. Então 5A. Você costuma dizer... Ah, uma coisa importante. Se eu copiar e colar ele vai? Vai. Claro que vai. Só que ele vai ficar tudo em caixa alta. Tudo em caixa alta na internet Significa que você está gritando. E a gente não está gritando com ninguém, né? Então você costuma desenvolver atividades em sala de aula com o objetivo de desenvolver a escrita. As opções sempre, às vezes, nunca. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Múltipla escolha é só uma alternativa que ele pode escolher. Então eu preciso mudar isso daqui porque eu estava fazendo errado. Faz parte. A tentativa é reacerto. Lembrando que eu posso adicionar outro título e descrição na pergunta, posso colocar uma imagem, posso colocar um vídeo. Você precisa pensar no seguinte, se coloca no lugar da pessoa que vai trabalhar, que vai responder a sua pesquisa, quanto tempo ela demora para responder? Quanto tempo você demoraria para responder uma pesquisa online? Então toma cuidado com 30, 80 perguntas, porque pode ser que você tenha uma surpresa com as respostas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Para as pessoas responderem eu posso mandar, posso copiar aqui o link, copiar em redes sociais, link curto é importante porque ele diminui aquele tamanho, olha a diferença, tamanho do link. Eu posso mandar por e-mail, posso mandar por e-mail, posso mandar por e-mail, posso mandar para vários lugares diferentes e as pessoas vão responder. Depois que elas responderem, eu vou receber aqui, eu tenho outra pesquisa de uma outra orientanda, o mesmo esquema de questões, né? E aí, como elas responderam, então eu vou ver aqui as respostas, eu tenho um resumo, então eu tenho um resumo de como as pessoas responderam, e aí eu vou trabalhar agora e analisar esses gráficos, analisar esses dados e fazer a interpretação do meu TCC, as respostas longas, e fazer a interpretação, analisar e concluir. A pessoa aqui respondeu sim, mas não colocou qual que é o e-mail, aí fica difícil. Eu posso ter a resposta de forma individual, mas, ó, questão 1 respondeu dessa forma, questão 2 posso imprimir, enfim. E quando eu terminar, eu coloco aqui, aceitando respostas, não aceito mais respostas. Vou criar uma planilha. Criar uma planilha nova, e a planilha está vinculada. Agora eu vou abrir essa planilha. Vamos ver como que ela fica. Eu tenho aqui o dia e a hora em que ela foi respondida, ó, educação infantil, tal, tal, tal. Então, todas essas informações, elas podem ser compiladas aqui, e aí, se eu quiser, eu posso fazer novos gráficos, enfim, até mais fácil para interpretar. Apesar de que você já tem os gráficos gerados, mas você pode trabalhar nessa planilha e pode, inclusive, manipular ela como uma planilha de Excel. Bem, é isso. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, me escreva. Se você ficou comigo até este momento, por favor, não deixe de esquecer aí o seu like, se inscrever no canal, isso é muito importante. E, principalmente, deixar as suas dúvidas, suas sugestões, que é a partir daí que eu vou produzindo outros materiais de acordo com a sua necessidade. Ok? Forte abraço e até o próximo.